Lula disse que as cadeias do Brasil estão cheias de gente inocente. A declaração foi feita durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Esses dias eu estava conversando com o ministro Silvio Almeida. Eu falei, Silvio, acho que era importante você pegar a defensoria pública e juntar um grupo de advogados e vocês começarem a visitar todas as delegacias brasileiras para a gente ver quanta gente que está presa sem nunca ter sido ouvida por um advogado, sem nunca ter sido visitada por um juiz. Ou seja, as pessoas são presas e são confinadas. Nós queremos a cadeia, que ela esteja cheia de gente que cometeu crime, mas não queremos a cadeia cheia de gente inocente como nós temos hoje no país. Ana Lula falou que a cadeia está cheia de gente inocente. Será que ele estava se referindo às pessoas presas lá em Brasília? É inacreditável. É tão difícil ouvir e ver essa pessoa como presidente do Brasil, um ex-presidiário, descondenado, foi solto numa manobra para lá de ativista do Supremo Tribunal Federal e fala como se nada tivesse acontecido no 8 de janeiro. Todo disclaimer do Silvio assina embaixo e por isso nós queremos a CPMI do 8 de janeiro, porque nós queremos os culpados punidos. Mas até hoje o Lula não tocou no assunto de que há presos políticos, de que há inocentes nas cadeias por causa do 8 de janeiro. E sabe um detalhe também, Paula, que é difícil olhar? É aquele vermelho no logo, ali na logo do Brasil, governo federal, Brasil embaixo, vê um verde e amarelo ali bem, e aquele vermelho. Nós não temos vermelho na nossa bandeira, nós não temos vermelho na ideologia conservadora do povo, no que o povo quer, liberdade. A liberdade não é pintada de vermelho, nem no Brasil, nem em lugar algum. Agora, esse vermelho, ele lembra muito o quê? Ele lembra muito os comunistas, os soviéticos, que prendiam exatamente como um balaio coletivo. Vamos prender aqui todos os dissidentes, os que têm alguma cumplicidade com aqueles que têm alguma coisa contra o governo. Vamos prender todo mundo, até famílias inteiras eram presas, exatamente porque poderiam levantar alguma suspeita sobre os ditadores. Stalin fez isso com a sua polícia privada ali, o Berry, a chefe da polícia dele, fazia isso de maneira até orgulhosa. Não, eu prendo primeiro e depois eu acho um crime, se possível. Nós só enxergamos, só estudamos e testemunhamos esse tipo de conduta criminosa, tirânica, sádica, bárbara nos regimes totalitários, nas páginas de história do mundo. E agora tem que olhar, esse é o amor, esse é o governo da tolerância. É inacreditável que um comunista, eu não vou falar mais que Lula ou PT, que eles são socialistas, que comunistas estão comandando o Brasil atualmente. Augusto, só vamos lembrar aqui para a nossa audiência que durante a campanha o Lula disse, abre aspas, uma juventude enorme por falta de perspectivas, às vezes é presa roubando um celular. É, mata a pessoa, rouba isso aí, tudo bem, não tem problema. Ele continua dividindo o Brasil e o mundo em eles e nós. Eles são os que estão no poder. Agora, é verdade, sim, que existem inocentes presos. São as vítimas do 8 de janeiro. Esses que mudam de regime prisional e trocam a prisão em regime fechado pela liberdade, entre aspas, contornozeleira. São obrigados a comparecer à delegacia da cidade, várias cidades pequenas, com todo mundo vendo, para dizer que eles continuam lá, não estão conspirando, não podem viajar, evidentemente, estão contornozeleira, sem saber a distância que pode ser percorrida. É um absurdo. Eles são inocentes. Não. E tem também, o Lula deveria dizer isso, os culpados soltos. Ele, por exemplo. Ele. Ele e o restante da quadrilha. Não há mais presos da Lava Jato. Não há mais. O último era o Sérgio Cabral. Acabou de sair. Esse está podendo viajar por até oito dias, por decisão do juiz que substituiu. O Sérgio Moro. Quando era o juiz da Federal em Curitiba, o substituto dele é o que decidiu aí, beneficiar o Sérgio Cabral. E os outros culpados soltos estão por aí. O PT ficou bastante desfalcado até que a Lava Jato fosse, como diria, como dizer, algemada pelos que achavam que era preciso estancar a sangria. E o Lula, que era o chefe da quadrilha, foi libertado para ser candidato. Que tal? Então, o Lula está dizendo isso. Agora, o Brasil atingiu um nível de cinismo que eu não tenho, não vi antecedentes. Nada comparável com isso aí. Eles parecem acreditar que eles não fizeram nada. Tem senador ali interpelando, o juiz Sérgio Moro. É o Brasil do avesso. Sérgio Cabral tentando chorar, dizendo que precisa prender o juiz. E agora me veio o Lula falar em inocente na cadeia. Todos que ele diz que são inocentes são bandidos. E ele, por exemplo, está em liberdade. Ele quer que sejam soltos os seus companheiros. Porque vários estão presos ali e exercem o mesmo ofício. Um se dedica aos cofres que guardam o dinheiro dos impostos, os outros roubam os celulares. E aí E aí E aí Obrigado.